Preparei uma roda de samba só pra ela Mas se ela não sambar Aí cês dizem assim, ó Isso é problema dela, tá? Moleza, moleza, ó Entreguei um palpite seguro só pra ela Mas se ela não jogar Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela Só dela Tô cansado de andar por aí curtindo o que não é Preocupado em pintar na jogada aqui e da pé Só que tem que eu tô numa tão certa Que ninguém me diz Quem eu sou, o que eu devo fazer, o que eu não fiz Separei um pedaço de bolo só pra ela Mas se ela não provar Isso é problema dela Inventei na semana um domingo só pra ela Se ela for trabalhar Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela Problema é dela Isso é problema dela Só dela Tô cansado de andar por aí Tô cansado de andar por aí Tô curtindo o que não é Tô preocupado em pintar na jogada aqui e da pé Só que tem que eu tô numa tão certa Que ninguém me diz Quem eu sou, o que eu devo fazer, o que eu não fiz Comprei roupa, sapato e sandália só pra ela Se ela não usar Se ela não usar, hein O problema é dela E aluguei uma roda gigante só pra ela Mas se ela não rodar O quê? Isso é problema dela Isso é problema dela Problema é dela Isso é problema dela Só dela Tô cansado de andar por aí Tô curtindo o que não é Tô preocupado em pintar na jogada aqui e da pé Só que tem que eu tô numa tão certa Que ninguém me diz Quem eu sou, o que eu devo fazer, o que eu não fiz Levarei uma roda de samba só pra ela Mas se ela não sambar Isso é problema dela Aluguei uma roda gigante só pra ela Mas se ela não rodar Isso é problema dela Isso é problema dela Problema é dela Isso é problema dela Só dela Obrigado